Chegou o dia da 15ª Parada da Diversidade. Em tempos de pandemia, toda a mobilização de rua foi transferida para uma live, que será realizada daqui a pouco, a partir das 19h, direto desta Casa de Eventos, no bairro Seriema. O público vai acompanhar de casa, por meio da página no YouTube, a Gleps Caxias e por uma página no Facebook, denominada de Lili Dondon. Ela, devido à pandemia, vai acontecer através de live. Mas dentro do clube vai acontecer tipo um programa de auditório. Nós temos número de pessoas seletas para poder estar aqui, devido ao tanto de gente que cabe. Com o tema, em tempos de pandemia vamos continuar combatendo a intolerância e a LGBTfobia, a 15ª Parada da Diversidade vai contar com shows, performances e entrevistas. Tudo isso será realizado em formato de programa de auditório. Tudo vai acontecer ao vivo e a cor, os vídeos, as falhas, vai acontecer do mesmo, do jeito que fosse a Parada na Avenida. Só não que não vai ter aquele público daquele jeito. Não vai ter a aglomeração das pessoas. Não, aglomerações não. Mas é muito importante você participar, você assistir, porque além de você se divertir, você vai adquirir conhecimento e saber como é que estão as coisas atualmente. Parada na Avenida